Jesus, vem cá Vem me tocar Meu coração É o teu altar Eu vim aqui Pra te buscar Meu Senhor, vem cá Vem me tocar O teu Espírito A nos unir Nós somos todos Parte de ti Oh, vem Senhor Vem nos tocar Nosso coração É o teu altar Queremos te adorar Queremos te louvar Sem ti não há vida Espírito amado Vem, teu povo Vem te adorar A uma só voz Nós cantar Em todo lugar Se ouve lá Espírito amado Vem Vem O teu Espírito Vem te adorar A nos unir Queremos te adorar Queremos te louvar Vem te adorar 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 Sem ti não há Vem te adorar 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 Se ouvirá, Espírito amado, vem